Salve, salve, rapaziadinha! Como que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem tá falando com vocês é o Ian, e hoje, rapaziada, pra fechar a Shumatsu, a pedido de vocês, eu vou reagir ao rap do Adão e ao rap do Zeus. Mas, rapaziada, já antes de tudo, cara, a gente já bateu 3.200 inscritos nesse canal. Cara, sério, sem palavras pra vocês, mano, vocês são incríveis, muito obrigado, velho. Eu tô pensando em fazer mais um especial reagindo a várias músicas, e eu gostaria de saber de qual anime que vocês querem que eu faça esse especial, rapaziada. Deixem nos comentários. Mas, lembrando vocês, temos vídeo todos os dias nesse canal, 4 vídeos por dia, então deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Hoje aí, por umas 7, 8 horas, vai sair eu reagindo à história de Berserk, eu acho que é assim que fala. E, cara, eu tô ansioso porque dizem que é um mangá muito bom. Inclusive, eu tenho amigos que falam que é o mangá mais bem desenhado já feito, e eu quero ver se é verdade. Mas, lembrando vocês, os dois links reagidos do canal do WLO vão estar na descrição do vídeo, dá uma moralzinha lá, e, rapaziada, vamos direto pro rap de Zeus. Então, vamos lá, galera, já tô com o meu fone, rap do Zeus, o pai do Cosmos, Shumatsu no Valkyrie, do canal do WLO, em 3, 2, 1, play. Letra Mix e Margem da WLO. O céu se enche de tua fone, de a princesa de céu, o que vocês podem fazer, quanto o poder de um teu, em diante a fielada, que a minha força se desperta no confrão, onde eu matei meu próprio pai, mas minha cabeça de um clono, eu confoto esse corpo, já mais bandeira eu vencer, a pressão da atmosfera, mudo, já começa a me mover, só os brunhos são necessários pra acabar com qualquer... Rapaziada, essa porra aí é o Zeus, velho. Ô, tá tirando. Ô, tá muito em frente o Zeus aí. Isso vai ser divertido, é só aqui na luta. Os bandos versus Zeus, e o confronto inicia. Agora sai até minha frente, esse é meu tono de irmão. Eles estão se achando demais, com isso eu vou acabar. Adão versus Zéu, quem será que vai ganhar? Então eu aguento o meu machado divino, ultrapassando o hotel, os humanos são estilos, a maioria é decepção, o mais poderoso Theo. Esse é o barulho do meu ouvido do punho, do céu. Então eu aguento o meu machado divino, ultrapassando o hotel, os humanos são estilos, a maioria é decepção, o mais poderoso Theo. Esse é o barulho do seu ouvido do punho, do céu. Veja a expansão muscular, ao meu nome Faço Fus, quero ver se é desviar, o diabo na velocidade da luz. Isso vai ser divertido, nos assista aí no mal, conseguiu sem desviar, enquanto atacar no final, mas não vai escapar. Quero ver fugir disso, ainda não acabou, esse é o machado divino, copiando o meu poder, pra você poder me vencer, e talvez esse é o seu real poder. Isso tá incrível, tá animando a plateia, todos estão de pé e de boca aberta, mas não se divirta muito, acho que não entendeu, você está lutando por Deus, eu. O meu pescoço torcendo, o meu corpo no chão, toda arena acha que Adão é campeão, tá escrito, foi incrível, conseguiu os entender, mas não sei achar demais, você não pode me vencer. Eu tô meio velho, mas vou levantar de novo, isso aqui é muito chato, porque espreme o meu osso, mas já que é pra brincar, vou mostrar um pouco da minha fama, essa é a minha fama final, as almas são os homens. Eu vou acabar com isso, é questão de instante, cada golpe que senta, fica mais interessante, copiar meu movimento, não adianta de nada, pois desde o início, sua derrota foi sem fada, você tá de preta, me atacando de novo, mas acho que a plateia, ainda não entendeu, não consegue se mover, então já está morto, e quem venceu o duelo, fui eu, então aguento meu machado divino, tá passando o hotel, os humanos são estilos, a curia é de atenção, o mais poderoso teu, esse é o barulho do teu, o ouvido do punho, então aguento meu machado divino, tá passando o hotel, os humanos são estilos, a curia é de atenção, o mais poderoso teu, esse é o barulho do teu, o ouvido do punho, é rapaziadinha, WLO como sempre, com uma voz absurda, né, nossa, tem rap do Alucard, do WLO, interessante hein rapaziada, interessante hein, é rapaziada, muitos de vocês falaram, que foi uma injustiça, o Adão ter perdido essa luta, eu não assisti ainda, barra não li ainda, então tipo, eu não sei o que dizer, mas mano, ó, eles podiam ter feito Zeus um pouquinho, mas porra, tipo, Zeus né, os caras fizeram tipo um, sei lá, um espantalho velho, mas rapaziada, eu tô muito hypado pra ler esse mangá, porque vocês falaram que vai ter o Anubis, e mano, sério, se o Anubis perder, eu dropo velho, não quero nem saber cara, não quero nem saber, ah galera, só lembrando vocês, que mais tarde também, vai sair todos os lutadores humanos, e todos os deuses, do canal Manga Q, e que eu vou reagir rapaziada, mas dito isso então, vamos agora pro rap do Adão, até rimou meu irmão, e eu vou rimando aqui na improvisação, tá ligado, então agora vamos, vamos lá rapaziada, rap do Adão, o pai da humanidade, Shumatsu no Valkyrie, WLO, em 3, 2, 1, play, ai ai ai, letra mix massa WLO, lá vem, diante a terra, a pureza e a bondade apareceu, sou eu, aquele visto como a própria imagem de Deus, no jardim do Éden vivia, diante paz e harmonia, até que a inveja dos deuses os corrompeu, e uma falsa acusação no final, eu caio sobre ela, eu não aceitarei que de mim, vocês levem a Eva, os deuses podem no final, até me condenar, mas saiba que qualquer circunstância, eu vou te amar, e ter certeza que eu causo fim, com a força em mim conquista, ao ingerir da maçã recebida, em mim, o dom da sabedoria, eu já não me importo mais com o que os deuses vão fazer, podem me condenar, se eu estar com você, eu te prometo, que eu te farei feliz, construiremos nosso paraíso, de meio a terra, diante os deuses, virou as costas mesmo que esteja o fim, mas não me importo, se minha atitude levar a guerra, eu vou te amar, os deuses saiba que eu darei o fim, o mero poder de vocês, não funcionará em mim, eu luto pelo meu espírito, pela terra, é minha vontade, o pai da humanidade, esse orgulho dos deuses, saiba que eu darei o fim, o mero poder de vocês, não funcionará em mim, eu luto pelo meu espírito, pela terra, é minha vontade, o pai da humanidade, o pai da humanidade, o pai da humanidade, no ângulo dos deuses, querem incisão, ao planeta Terra, causa a destruição, mas mostrarei que a humanidade é forte, assim, as valquírias sugerem o Ragnarok, convocado por elas, pra lutar contra a Shiva, nesses combates, saiba que a força não é contida, mas ocorre uma mudança, parece que ele entendeu, pai contra pai, segundo confronto, Adon pesta o céu, tá, peraí, então era pra ele ter lutado contra a Shiva? Interessante, mano. O que será que acontecerá com o Plataia da Terra? É, barba branca, boa! É, barba branca, boa! Não funcionará em mim, eu luto pelo meu filho, pela terra, é minha vontade, o pai da humanidade, 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 Oh, rapaziada, curti essa referência a humanos versus deuses, velho, curti de verdade, mano. Oh, rap brabo, cara, muito brabo. É, rapaziada, cheio de referência, foda, mano. Cara, muito bom, velho. Oh, o WLO tem uma voz muito maravilhosa, cara, ele consegue pôr agressividade e ao mesmo tempo cantar muito bem, sabe? Mas sério, rapaziada, eu tô muito ansioso pra assistir a Batalha do Anubis, cara, sério. E contra quem que ele vai lutar, mano? Já saiu isso? Tipo, já tem alguma data pra lançar esse mangá ou não? Mas, rapaziada, os dois raps muito bons, cara, o WLO, ele tem uma versatilidade na voz dele que chega a assustar, mano. É ele e o Enigma, cara, são dois absurdos do cenário que toda música que eu escuto eu acho insana, velho. Mais uma vez, eu queria agradecer a vocês, rapaziada, a gente já passou de 3.200 inscritos, muito obrigado do fundo do meu coração, mano. Antes de ontem, eu tava fazendo o especial de 2.000 inscritos, sabe? E daí, um dia depois, eu já tô com 3. Cara, vocês são absurdos, cara. Muito obrigado. Mas, enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários sugestões de outros raps pra eu reagir. lembrando vocês que os dois links reagidos vão estar também na descrição do vídeo. Obrigado pelo compreendimento de vocês. Até o próximo vídeo e... Falou!